Mas eu posso usar. Se quiser pode vir, podemos queimar um e jogar. Vamos sair para uma caminhada. Nossa, isso eu não ia entender há cinco anos atrás. Tá, moça, me dá a porcaria do negócio. Vamos conversar. E aí, Dana? A Victoria não é legal. Eu não entendo. Ela tem tudo. E para tirar essa pranquinha de um amigo... Só porque eles estão no clube, não significa que eles são BFFs. Eu estou dentro, e a Victoria me assustou. Max, você é inteligente de ser um loner aqui. Mas Warren, obviamente, gosta de ficar com você. Ah, isso é legal. Que legal. Ele é um bom cara. Um geico como eu. Você viu os filhos em seu flash drive? Tons de coisa louca. Filmes que eu nunca ouvi. E em uma folha especial chamada Max. Sim, ok. Que lindo. Eu entendo. Você está desculpando? Você está desculpando? Você está desculpando? Você está desculpando e pegando o flash drive. Ai, obrigada. Ah, para que tem um teste de gravidez. Não tem como eu não olhar. Desculpa. Não tem como eu fui chicar. Pô, tu largou em cima de uma caixa. Que nojo. Gente, ela me juro nesse negócio. Não era bem isso que eu queria. Não, peguei. Mas se tu quer conversar, a gente conversa. Oi, Dana. Ouvi um boato sobre você, o que? Nossa, que isso? Ela já contou, nossa. Agora vai falar aquela verdade. É claro. Pera, há quanto tempo tu está guardando esse teste de gravidez? Na bagunça do seu quarto. Não é da minha conta. Desculpa por pôr. Não é meu negócio. E eu não vou estar no jogo no frio. Não tem muito espírito de escola, eu acho. Eu gosto do seu espírito, Max. De qualquer forma. Você melhor pegar aquele flash drive, para que o Warren tenha uma desculpa para te bugar. Tu tá mandando eu enfiar esse pen drive, eu sei aonde. Você não me disse nem onde tá o porra do pen drive. Aí tu quer que eu vá lá pegar, né? Ah, o pen drive tá ali. E não quer que eu veja a porcaria de um teste de gravidez no meio dessa bagunça? Para. Não, mas ela não deixa as coisas... Você tem que proteger minha preciosa, então o Max nunca tem que pegar ela de novo. Certo. Posso ir embora agora? Sabia que ele ia mandar mensagem. Já são 4h58, quase 5h. Isso foram tipo... Um bom tempo de gravação, tá? Mas na verdade o tempo passou muito rápido ali. Ai! Nossa, eu tenho um insensivo do caralho, é sério? Tu tá com o negócio na cara da mina e não faz nada? Tá. Volta. Não? Ele vai tocar esse negócio na cabeça dela. Ah, não toca nada na cabeça dela. Não! Sabe o que eu acho muito engraçado? Porque tipo, eu volto no tempo, Mas eu teleporto! Se você insistir, Max. Nossa! Sim, eu vi ela dar uma bolada duas vezes na cabeça. E esse cara é um insensível. Estacionamento, isso. Então não pense que eu sou blind. Eu vejo tudo aqui em Blackwell. Você entende o que eu estou dizendo? Não! Não! E deixe-me alone! Tirar uma foto. Acho que tirar uma foto não era a melhor coisa. Você não pode me mentir. Eu sei tudo sobre essa escola. Eu covo a fronteira. Então você melhor descobrir qual lado você está. Por favor, deixe-me alone! É, eu acho que era bom eu ter interferido, tá? Porque, nossa, eu só fiquei olhando. Não, vai se tomar no cu. Isso foi uma atitude de merda. Eu vou voltar assim. Desculpa! Obrigada por nada, Max. Desculpa! Desculpa! Estou me sentindo. Mano, eu deveria ter entrado em entre as pessoas e as pessoas. Sim, devia ir. Ela está falando palavrão. Eu posso falar palavrão também, né? Então não pense... Tá. Intervir. Não deixa. Ei! Por que você não deixe ela alone? Desculpa-nos. Isso é um negócio do campus oficial. Desculpa-me. Você não deveria estar gritando em estudantes ou me bullying. Ei, ei. Ninguém está bullying ninguém. Eu estou fazendo o meu trabalho. Não, você não. Você é parte do problema, Missy. Eu vou lembrar dessa conversa. Ele me lembra muito o cara do... Orange, Daniel Black. O Mustache. O Pornstache. Exatamente. Oh, Max. Isso foi ótimo. Eu acho que você o assustou por uma vez. Aham. Eu tenho que ir. Mas, obrigado. Isso significa muito. Qualquer hora, Kate. Ah, que nada. Eu senti como um herói todo dia ajudando a Kate. Mas, agora, o Ofic. David Dickhead está depois de mim. Talvez eu não vou ficar na minha... Ah, ela sempre deixa dúvida. Tu viu, né? Tu faz uma escolha e ela faz tu ficar na dúvida. Mas, será que era melhor não ter intervido? Aí, daí tu faz a merda e depois ela... Nossa, que jogo, né? Ela fica fazendo a gente ficar com dúvida. É porque adolescentes tem carros, né? Pois é. Não é como se tivesse sido cronometrado no jogo, né? Eu não entendo. É engraçado, né? Eu tô muito mais prestando atenção nas fofocas do que antigamente. Não. Fala. Ó, tu viu que tem um monte de caminhonete igual, né? Só muda a cor. Nossa, quanta caminhonete igual que só muda a cor. Fala. Tá bom... É engraçado. Eu não entendo. É engraçado. Muito velha. É engraçado. Agora, nós podemos ir ao carro. Tem uma em Neuburg, apenas 60 mil metros. Você está na hora de errado, Warren. Mas, então... Eu também. Você está bem? Tudo bem. Foi um dia estranho. Você sabe que tem um tempo com vocês. Eu tirei uma foto dela também. Claro. Não, faz um monte de coisa. Pena dela, para. Ah, está o meu desenho. Não sei se é verdade. Isso é conversa. Ai, psicóloga. Não insulte-me. Max, vá. Eu tive uma experiência incrível de bizarro na classe de Jefferson hoje. Olha, já ficou com seu amigo. Como assim? Lá vem o cara. Não falei nada porque ele entrou. Foto-grupis? Eu sou um dos seus alunos. Que diabos! Eu sei que você gosta de tirar fotos. Especialmente quando você está escondendo nas ruas. Você melhor me diga o que você viu. Agora! Nossa, aquela foto podia estar muito tempo lá. Respira-me, b****! Eu não fiz nada. Nada mas uma batalha. Você é foda de foda. Eu te respeitaria mais se você me disseram a verdade. Eu não preciso de seu respeito. Você não tem ideia de quem eu sou ou o que eu posso fazer. O que? Eu tenho uma boa ideia de quem você é. Não analise-me! Eu pago pessoas por isso. Não me analise-me. Eu pago pessoas para isso. Eu vou em psicólogo. Chega para trás. Take a step back, Nathan Prescott. Oh, cara! Você está me dizendo o que fazer? Foda-me, cara! Foda-me, cara! Ei! Deixa-me alone! Ninguém me diz o que fazer! Não os meus pais, não os meus filhos. Ninguém está vendo isso! Ninguém está vendo isso! Foda-me! Foda-me! Estou fazendo, sim. Estou fazendo sim. A Chloe está vendo... Numa das... Ai, Kentz? Tô... Numa das chamunetes... Uma das camunetes duplicadas. Ah, coitada. Foda-me Max! O Prescott é descanso. E perigoso. Esse dia nunca terminou. Oh, e obrigado, Chloe. Obrigado, Chloe. Depois de cinco anos, você ainda é Max Caulfield. Não me dá a cara de desculpa. At least, pretend que você é feliz de ver a mim. Eu estou sério, feliz de ver você. Oh, e obrigado, Chloe. É verdadeiramente que eu vou ver você hoje. Sim, é sido esse tipo de dia. Então, o que aquele freak quer com você? Não é espelho. Eu não vou dizer que é só por causa do Mark Jeffresson, tá? Senão ela vai ficar magoadinha. Mas eu falei pra tu não falar. Então, você veio para a Arcadia para um professor, não para o seu melhor amigo. Cozuna. Nossa. Tá, pede desculpa porque tu não fez isso. Eu sou desculpa, eu sei que as coisas foram difíceis para você quando eu saí. Como você sabe? Você não estava mesmo aqui. Eu não pedi meus pais para se mover, especificamente para te machucar, Chloe. Você está em Blackwell por quase um mês sem me deixar saber. Nuff said. Eu só queria me arrumar primeiro e não ser uma clichê, clichê geek. Eu totalmente poderia ter contato com você. Eu acho que você não usa essas desculpas de Mestre Jefferson. Não usa elas em Memex. Oi. Oi. Mano, você é sério? Wow, eu não ouviu essa em um tempo. Não tudo muda. Ainda que a minha câmera tem oficialmente um mal. Minha avó, Dush, tem um monte de ferro. Talvez você possa fixar em meu lugar. Eu preciso de ferro muito específico, pequenos ferro. Verdade. Minha avó tem um garagem completamente stockado. E ele, na verdade, é um pequeno ferro. Como é que tu sabe? Nossa. Que comentário foi esse? Credo. Chegar em casa. Come in. Don't be shy. Tá bom. A casa ainda parece... Nice. Home, shit, home. Uma cervejinha. Nossa, muitas cervejas. Latas. Peitos. Mais latinhas. Muita cerveja. Caramba, banco de carro. Minha sala parece um pouco diferente do que a última vez que eu vi. Tá um pouco baixo. É legal. Pelo menos podemos relaxar. Essa não é exatamente minha zona de relaxar. Minha espécie de medo. Me dá certeza disso. Vem e clicar a porta. Ai, patriota. Põe alguma música enquanto eu medicarei. Medicamento é esse, senhorita. Nossa, olha a marola aqui dentro. Cartão postal. Posso vasculhar as coisas ou ela vai deixar? Vasculhar. Você não está lavando suas roupas. Desculpa, meu querido quebrado. Não vou, desculpa. Ah, pronto. Se esconder no armário. Tem mais coisa para lasculhar, caramba. Ah, tá ela. Que música. Ah, as coisas da Rachel. Ela ficou braba, né? Eu sei quem é a Rachel, então. É como se eu não tivesse visto ela em todos os lugares. Tipo, todo mundo falando dele. Eu nunca esqueci. É, você foi substituída porque você não manteve contato. E o que aconteceu? Ah, nossa, seis meses. Ou ela morreu. Sim, mano. Ela não te deixou. É claro que... Tem uma garota sumida. E você está fazendo drama. Ela me deixou também. Ah, para. A garota está sumida. Tem cartazes de garota sumida. Ai, tadinha. Desculpa, eu quebrei sua vibe. Quebrei a vibe dela, coitada. Desculpa. Ela estava se medicando ali. Ela parece super feliz. Ai, que linda. Ela parece super triste. Antes e depois de você. Adrien. Ela parece super estona. Um Vong gigante. Gostei. Sei lá, eu devo voltar. Ela ficou mal bad, tá ligado? Mas eu acho que eu tinha que pegar o CD dela, né? Vou vasculhar até a lixeira dela. Que que é isso? Deixa eu ver. Ah, tá. Liga a tomada. Ah, eu cedei. Eu era obrigado a pegar o CD. Mas isso tem que deixar ela triste. Ah, agora tu está mais calmo. Agora sim. De qualquer forma, você pode encontrar tools para fixar a sua câmera no garagem. Chloe, você está ok? Claro, eu estou ótima. Eu só quero blazer e ficar solta por um momento. Ai, que bonito esse colchão. Nossa, amei esse xadrez. Tá, eu vou te deixar aí fumando um. E eu vou lá buscar as minhas mini ferramentas para... Eu vou vasculhar o quarto dela. As coisas, claro. Mas é claro que eu vou vasculhar a casa. Você acha que eu não vou vasculhar? Então, liga a luz. Coisas. Isso é definitivamente Joyce's make-up. Chloe não vai usar produtos animal. Eu wonder se Chloe está tomando essas pílulas. Eu espero que ela fique bem. A luxatina, ela é boa. Ela te deixa feliz e tal. Mas ela tira a libido, eu acho, se não me engano. Se bem que todos tiram a libido, né? Eu gosto da nova cor de Chloe. Ela é o oposito de Shai. De mim. Muito bonito. O bicho acabou de estar de cara no vidro. Coitadinho. Eu vi isso, tu não viu. Abri a janela. Tá. A gente volta no tempo. Olha a mão dela embaixo da janela. Não. Abri. Ah, eu tava lá, ó. Mas não, eu tô aqui. Teleporte. E é isso aí. O jeito que volta no tempo é meio bizarro, mas é interessante. É interessante. Ah, não. Ah, tá. Ah, não. Sim. Ele é um guarda de segurança, exatamente. Aquele mesmo que você deu de cara hoje. Vai ser bem constrangedor você dar de cara com ele. Na casa dele, não é mesmo? Pois é. Valeu de novo por me ajudar, Max. Ele é um cara cuzão. Ah, tá. Sim. Tô na casa dele agora, aliás. Agora, essa é a Chloe que eu lembro. Sempre sorrindo e rindo. Não muito mais. Pois é. Adolescência. Amiga sumida. Essas coisas acontecem. Vamos ver que tem alguma coisa aqui. Tal. Venta. Eu tô, né? Sempre igual. As folhas caem. O quintal. Sentado. Matando o tempo. Ela tá tendo o momento dela agora, de novo. Travão. As fotos podem estar em um museu. Algum dia elas vão. Eu acredito em você. Ah, posso pular o momento? Deu. Acabou, né? O momento. Acabou. Vamos voltar? Caramba. Isso na porta. Ah, é tudo igual. Porta é tudo igual. Elas abrem pro quintal. Eu deveria ser capaz de encontrar as ferramentas que eu preciso aqui. Chegamos na garagem. Comida. Pronto. Quatro.